E pela primeira vez na minha vida inscrevi-me no ginásio E de facto é muitas partes do corpo Mas nunca nem me disse Olha vai te tuer as mamas que é uma coisa louca E eu com esta carinha que Deus fez Que é uma carinha mano Tipo é uma boa cara Se eu ficar todo traçado Eu vou ser gando de otário mano Eu não quero ser gando de otário Eu não quero ser esse duxbag bro Foi assim há tanto tempo que a expressão é heterossexual Sim certo Mas essa ideia de que um homem tem legitimidade Para assumir Eu estou a fazer isto para estar mais bonito Em vez de feio, porco e mal É uma negociação de género Regra que eu aplico Naqueles dias em que tu podes Tens tempo, era suposto que tu ires Mas não te apetece nada Todos passámos por isso em qualquer coisa na vida Tu passaste isso em treinos de futebol Vai na mesma São os melhores dias Tem um David Goggins a borrar-vos na cabeça Se funciona para vocês, tudo bem A minha voz interna E a voz interna que eu portanto poderei aconselhar É aquela de Falhaste Está tudo bem Vais na próxima Não sei porquê mano Eu virei-me para a gaja e disse É pá, é que eu parti o pulso a semana passada Este gajo, estas mentirinhas Tu és tão peteiro Eu senti-me mal Tu és tão peteiro Eu senti-me mal Ah porquê? Tu não tens nada em ti que... Se tu fizesse tipo uma análise mesmo Porque imagina a história Não, eu poderia alterar imensa coisa em mim Eu não tenho interesse nenhum Imagina, não há nada Nenhum procedimento que eu conheça Ou que eu imagino que possa existir Para alterar Olha, por exemplo Eu sou uma pessoa de estatura média baixa 1,72 Eu cortei até 1,85 Pronto Aqui nas últimas semanas Saíram algumas notícias Sobre pessoas que tinham feito Aquela cena na knee surgery Sim, que tinham Não sei qual é que é o procedimento Sei o que fizeram Partem tantas pernas É, eu sei que é o que consiste em partir as pernas Mas eu não sei o que é utilizado Como é que aquilo é É recalcitado no fundo Mas ficam mais altas Mesmo que isso não tivesse Não me provocasse diferença grande Que quase certeza que provoca Imagino eu Na forma como eu me movo Não é? A recuperação disso deve ser horrível E depois não corres como corri As agachas As coisas que eu gosto de fazer O corpo não está habituado àquilo Provavelmente nunca se habitou Porque não cresceu daquela forma Isto sou eu a supor Mesmo isso Se fosse perfeito Eu não faria Pá, lido bem Estou a mentir Estou a mentir E já falámos aqui Cabelo Fazia implante capilar Eu faria isso Isso é diferente É igual É uma insegurança Hoje a dia fala Mas é até mais por causa das questões trans De ser cirurgia Gender affirming Sentiste-te melhor Com o teu género Mas o teu género está intersecamente ligado A forma como tu vês o teu corpo E por que não peruca, mano? Sem tangas No cap No cap Porque é para andar sem cap Peruca Mano, há pessoal a usar peruca Sim Que fica mesmo fixe Tipo, cada vez Não é naquela peruca Não, vais a um cabeleireiro nos bais Os gás metem-te uma cola na cabeça E tipo, e é todo Mano, estou fora do cérebro E fica um altamente Estás a ver? Ficam ótimos Imagina Tu não tens de passar por uma cirurgia Que pode ou não correr bem Tipo, tu vais lá Deixas crescer o cabelo de lado Estás a ver? Os gás cortam-te a parte de cima Metem-te cola, estás a ver? Um bocado de saliva E chapam aquela merda E depois Ficas assim, mano Imagina Tu tens a cena da peruca Porque tu associas a peruca É uma cena parou-a lá Tipo Não é, mano? Tipo, o gajo Mano, o gajo que usa peruca É podre isso Tu nunca viraste para uma bacana Em cesta Este gajo já tipo está de silicone Não é parou? Não, te descendo a parte Estás a ver Percebes? Não, a sociedade Eu já olhei Para quê? Eu já tive momentos na minha vida Em que diria isso Do silicone Sim, não é tipo Não era uma coisa que Hoje em dia Continua a não ser Algo que me entusiasme Eu não gosto De ver Pessoa de sentir silicone Não sou fã Ok? Mas Não faço o julgamento Que já fiz a outra hora Porque fazia Como nunca me agradou Eu ia dizer E vamos ao silicone Estou parou-a lá Não E precisamente Acho engraçado A maneira como nós estamos A relacionar-nos com a cirurgia estética Muito há boleia De íconos tipo Kardashian Não é? Certo Que afinam todos os pormenores Do seu corpo E isso já passa Eu já conhecemos algumas pessoas Principalmente mulheres Mas muitas vezes não só E aí existe um estigma sobre isso Que fizeram Essas cirurgias de plásticas E afirma Certo Mas imagina Mano Mas tu tens tipo Merdas que as pessoas usam estéticas Que tipo Está-se bem É uma cena fixe Estás a ver? De fazer A peruca Mano Que é uma cena estética É como usás eyeliner Certo É isso No caso é como usás capa É como usás relógio em 2023 É como usás pulseiras É como Ah mas peruca é chunga Teres a tua agência Mas não queres usar peruca É chunga porque Que fachinho É chunga Porque É chunga Porque lhe foi atribuído É verdade Esse significado Nas últimas décadas Desde que a peruca Já existiam perucas muito antes Mas que a peruca Se tornou O uso comum Mas tipo Também é considerado Aquele gajo Que tem só um bocadinho de cabelo E que penteia para cima E há tipo Não noção de suporting Mas a questão é Qualquer gajo Que esteja a perder cabelo E que com isso se importe Vai dar uma forma Tentar Tentar escondê-lo Posso pôr só aqui Podes falar Fala Fala É só uma coisa Dez segundos Está bem Põe o que tu quiseres Agora deixas-me aqui A falar sozinho Não já está Já está Já está Já está Deixa-me dar aí Esse sonho eu fiz para o meu bro Mano Eu sei que você está passando Por outra situação Não é culpa sua É culpa do seu pai E é mais ou menos assim Ei 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 Calvo Você é calvo Mano Calvo Nada calvo Mano Calvo Doze entrada Mano Vai Para onde Como podem ver Não interessa Como começa É desinteressante Quando acaba Uma conversa que A correr bem Não chegará A lado nenhum O meu nome é Francisco Paes Rodrigues À minha direita Castro Atrás das câmaras À nossa frente Vai Estamos aqui Mais uma semana Na nossa Contínua luta Por um Por trazer conteúdo De qualidade Porque é assim que se fala Nas mídias Não sei De conteúdo de qualidade Não precisa de estar bem definido É conteúdo de qualidade Espero trazer-vos o melhor conteúdo E portanto Se gostam do conteúdo Que nós vos trazemos Deixem like Comentem Com a vossa opinião Paguem botes Forem generosos Em vez de Nos deixarem Dois euros por mês Paguem botes Paguem botes Paguem botes Em vez de Dois euros no Patreon Paguem botes para isto Dois euros por mês No nosso Patreon Eu não faço ideia Como é que está A economia dos botes Mas pegam em Vinte e quatro euros Por exemplo A conta Não é difícil Um ano Vinte e quatro euros Para comprar botes É quarenta e oito Desculpa É quarenta e oito Doze vezes dois Pois é É vinte e quatro vezes Peguem vinte e quatro euros E comprem botes E uma calculadora Mas vinte e quatro euros Em botes Deve dar Para as nossas views Deve ser um homem De repente Dez mil views Assim do nada Botes de comentário Escrito pelo chat GPT Deve ser Olha Se não existe É uma ideia de negócio Para quem quiser ganhar dinheiro Para efetivamente Nos suportar No Patreon Por exemplo Ou mecenas Nós aceitamos mecenas Desde que não façam nós O fantoche de costa Como discutimos Há dois episódios O fantoche de costa Era o que tínhamos falado Sobre os mídias Feita esta introdução Eu até fiquei muito Entusiasmado Com a conversa Que estávamos até a Castro Porque Do cabelo? Sim Do cabelo Porque eu ouvi dizer Que te doem as mamas Dói-me Antes de mais Muito boa noite Boa tarde a todos E bom dia Para quem ouvi-lo E bom dia Ou boa noite Para quem nos está a ouvir Também à noite Sim Dói-me os bacos Dói-me os bacos Estou com uma das mamas Que não aguento Parece que dei à luz Mas tipo um cabrito Que já nasceu com dentro Estás a ver? Que andamos a fechar Neste mamilo Que é uma coisa louca Porquê? Para francês Porquê é que me doem as mamas? Porque Tenho 28 anos Afins de fazer 29 Estou quase uns 30 E o som está mau Está bom E pela primeira vez Na minha vida Inscrevi-me no ginásio E de facto Dei-me muitas partes Do corpo Mas nunca ninguém me disse Olha vai-te durar as mamas Que é uma coisa louca Nunca ninguém me disse Essa merda Me disseram Cuidado Vai-te começar a dar Baixo-te durar os braços Pescoço As pernas Agora ninguém me disse Vai-te durar as mamas Porque acho que isso também é um bocado Por acaso acho que é das piores Mas atenção Não é tipo Não lembras claramente De alongamentos Que eu já te passei De mamas? Sim O peitoral é relativamente fácil de aliviar Mas tudo bem Esta conversa é sobre as tuas mamas Porquê é que lhe dói as mamas Porque ele estou a 20 minutos de rio Não sou perfeito Eu faço muito rio Mas isso não trabalha o teu peitoral E depois faço outras máquinas Mas trabalho Não trabalha Não trabalha o peitoral Não Tudo bem Castro vamos lá Dóem-te as mamas Dóem-me as mamas Dóem-me Por começar a ir ao ginásio Por começar a ir ao ginásio Pela primeira vez na vida Aos 28 Não sei se é uma Não sei se é uma idade É uma idade tarde Para 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 me inscrever No ginásio Estás a ver Não sei se é uma idade Mais vale tarde Que nunca Não importa ou tarde Queres o que? Queres ser campeão olímpico Já não vais ser Queres ser bodybuilder profissional Depende do conceito profissional Aos 40 anos Se for da federação de bodybuilding Não Se eu quiser ser um xuxinho Mas se quiser ser um instagramer Bodybuilder Ainda vais a tempo Faz uma transformação Começas a fazer uns posts Começas a documentar A tua progressão Mas não sabes Onde a vida te leva A partir do tempo Mas Mas Vou-te ser sincero Eu estou aqui com esta folia toda É que esta folia inicial Mas eu acho que o ponto de viragem Em que eu vou mesmo aqui dizer Eu não sei se o pessoal que nos está a ouvir Se faz Ou vai para o ginásio Ou se pratica Ou se já foi Ou se vai E é daqueles que vai Uma vez por mês Ou duas vezes por mês Mas eu acho que o ponto de viragem De ver mesmo Se eu estou focado nisto É na semana que o essa não for Percebes? Tu aí irás na mesma Porque já estás a prever isso E tu conheces essa condicionante Só tens que lá ir Ok Eu vou-te mandar mensagem A perguntar Não é mesmo O que é que o essa faz? Dá-te boleia? Não mano Dá-te companhia Dá-me motivo para sair da cama Pronto O que quer que seja Tu se calhar até vais Porque estás neste momento Nesta fase E espero eu Com toda Que te mantenhas Correto? O grande desafio A manteres a tua atividade física Se tu tiveres uma estrutura É quando A tua rotina muda Mudas de trabalho Por exemplo O horário de trabalho Mudas de zona geográfica Certo? E tens que adaptar Certo A tua prática Certo Ou o que é que seja Esse na verdade é o desafio Agora o Bessa não ir Se tu tiveres alguma disciplina E compromisso Lá vais Tu quando Tu quando Estás a fazer ginásio E desporto Mais do tipo de ginásio E crossfit Mais do desporto Qual é que foi A tua maior preocupação? Imagina É que também tem que ver Com a minha relação Com a modalidade específica Eu deixei de jogar rugby Fui para o ginásio Passado uns meses E não caí ao ginásio Detestava ir ao ginásio Normal Desta vida Como vocês vão Começaram a estudar O nome de VIP Como um patrocínio Exato Na verdade Foi em tom de desprezo Por isso O whatever Não importa Tudo bem Esperar A ideia de esperar Pelas máquinas Tipo Estou treino muito Pela questão estética Porque eu não sentia Que estivesse a ficar Mais fit Que o meu corpo Estivesse capaz De fazer mais coisas Por fazer aquele treino De ginásio E de facto Não fica Por isso é que O crossfit Foi algo que me deu Muita motivação Não fica Castro É muito É muito A preparação física geral Que o trabalho E atenção Estamos a falar De um ginásio Na altura Isto é 2012 Não havia A penetração Funcional Como existe agora Sem dúvida Qualquer pessoa Que seja Imparcial E já vi várias pessoas A fazer Sem dúvida Por causa da popularidade Do crossfit Os ginásios Passaram a abarcar Zonas de funcional Tens lá Tens lá wall balls Tens lá kettlebells Tens várias coisas Que estás a falar Há 10 anos Não existiam Nos ginásios Na geralidade Os ginásios no mundo E em Portugal ainda menos Os ginásios eram Máquina e altar E barra Nos ginásios Que eu estou a falar Eu nem sequer Tinha barra livre Tinha uma smith machine Que é uma coisa Que não é minimamente funcional Isola outros músculos Dá para trabalhar Se quer ser bodybuilder O teu músculo Vai trabalhar ali perfeitamente Mas estás a isolar O músculo No movimento Primitivo Que é o agachamento Não faz sentido Mas isto são Pequenos pormenores E por isso Eu comecei a ir muito Àquilo que me apaixonava E agora Até mudei de prática Desportiva principal Por causa disso Porque já não Ir aos treinos De crossfit Alterofilismo Servir-me-á Como complemento Do que é que eu faço A seguir Para me motivar a ir Já não estou a ir Se estou a ir Duas vezes por semana Se há semanas Que nem vou E pá Não me faz diferença Só estou A recriminar-me Quase A culpar-me Por causa disso E há muita gente Até pode ser Uma partilha importante Há muita gente Que fica um bocado Nessa situação Tipo ah Eu já vou aquilo Tipo aquele do meu desporto É a minha habilidade É o meu ginásio É o meu grupo de amigos É o que é que seja A minha trigo A minha trigo Pode ser a jogar futebol É E que ele já não me dá gosto Procurem outra coisa Se já Se já tem O bichinho Da atividade física Procurem outra coisa Porque o nosso corpo É feito para explorar O movimento É uma coisa que Na sociedade contemporânea Nós cada vez mais Desvalorizamos Não é? E queríamos trabalhar Tipo sentados Sentados sem fazer nada Eu já dei por mim nisso Como o meu trabalho Por norma é sedentária Trabalho em frente ao computador A escrever Eu podia escrever a pensar Tipo um Neuralink Cenário hipotético Eu estou sentado A olhar para o ecrã De facto as coisas Estão a aparecer escritas Com as palavras que eu estou a pensar E eu escusava E eu escusava Poderias estar a fazer Alguma coisa Com o teu corpo Mas a verdade é que O meu corpo Está muito mais vivo Quando eu me estou a deslocar E muita gente Até figuras como Einstein e afins Muita gente que pensou muito E pensou bem Tinha ideias A caminhar A movimentar Movimento Os nossos Isto agora Sou ele Em bro science Não é? Another white boy With a park Os nossos neurónios Chegam a todo o lado Do nosso corpo Eu tenho essa cena Eu quando estou a ter uma ideia Para qualquer maneira Estou a andar Lá para outro Por exemplo Eu nunca estou sentado Eu tenho uma ideia Quero desenvolver a ideia E levanto-me e começo a andar Lá para outro Na loja antiga Ou em casa Mais fundamental para nós Ou que te permites Colocar no espaço Tudo que é movimento Mas eu gosto Eu adoro 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 que nós Sejamos tão diferentes Em tanta coisa Mas tipo Opostos Repara bem na resposta Que tu deste Sim Queres saber qual é o meu Tipo Para o microfone A cena que me mete Assim uma beca Tipo a expectativa Que eu tenho É que eu Com esta carinha Que Deus fez Que é uma carinha Mano Tipo é uma boa cara Se eu ficar Se eu ficar todo traçado Eu vou ser Gando Autário Eu não quero ser Gando Autário Eu não quero ser Esse do Speck Estás a ver Eu tipo Eu sou Cinto laranja No que toca Autarice Eu vou ser Vou ser Cinturão preto Fácil Eu não quero Isso é O que me preocupa Tenho a certeza Que não serás Sendo realista Tenho a certeza Que não serás Mas foi por causa disso Mas olha Foi exatamente Por causa dessa ligação Que eu achei muito engraçado Estás a falar Da cabeça mais pequena Essa preocupação Com Com o físico No sentido estético Não É por causa É por causa Da quantidade de pingas Que lhe caem pela testa Imagina 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 E eu Claro que O meu Foco É eu Ter mais Capacidade física Para fazer coisas Sobretudo jogar a bola O que é que eu gosto de fazer Como desporto Saber que eu vou Jogar e vou com vontade Vou correr atrás da bola Se tu vês o ginásio Como um complemento Vai funcionar muito bem O ginásio Pelo ginásio em si Como fim último É algo Difícil Motivação Atenção Para muita gente Para outras pessoas Todo um estilo de vida Só que é isso Já que eu estou lá Já que eu estou lá Por obrigação Vai ficar mais Mais bonito Dentro daqueles Os seus critérios É isso que importa Não é? Porque imagina Eu estava a falar Com um colega meu De trabalho E estávamos a falar E ele Ai não sei o que Mas Porque imagina Parece que para muita gente É difícil Tu queres Ai é mais Para ser na física É para o cárdio Parece que Pessoas têm dificuldade Em dizer A algumas pessoas Ou as pessoas Que eu falo Em relação a este aspecto Dificuldade em dizer Não É para ser mais gostoso Parece que eu estou a dizer É sempre não É por uma questão física É tipo uma pessoa mais saudável Precisa de mexer E não quer Não é porque quer ficar mais gostoso Mas sabes que há muita gente Que é mesmo Sabes que há muita gente Que vai simplesmente Por querer melhor condição física Também é verdade Mas não é porque Eu estou a dizer Parece que tem dificuldade Acaba em gésse De um estigma Eu acho que é sempre Pelos dois Ou acaba sempre Por ser pelos dois Só que imagina Eu acho que Eu sinto que existe Um estigma Eu próprio já o terei sentido Ou seja Eu próprio Aplicá-lo sobre mim Nessa ideia De De um homem Assumidamente Estar a procurar Fazer-se mais bonito Ter o cuidado Tipo Imagina Não foi assim Há tanto tempo Que a expressão Metrosexual Sim Certo Ok Vigorava E hoje em dia Eu sou mais jabardola Se calhar Não sou a única pessoa Desta sala Que poderia considerar O metrosexual Pegando em vocês Nos cuidados que vocês têm Com a vossa imagem No dia a dia E quando estão Em ambientes de grupo E etc Seriam considerados Há 20 anos Metrosexuais E eu também Não estou muito longe Eu quero aproximar-me mais Aliás É importante Seria importante para mim Aproximar-me mais Mas essa ideia De que um homem Tenha legitimidade Para assumir Ah Eu estou a fazer isto Para estar mais bonito Em vez de feio, porco e mal É uma negociação De género Lá está É isso que eu estava a dizer Porque tipo Imagina Parece que é mais fácil Uma gaja dizer Tipo eu vou para o ginásio Para ficar mais gostosa Do que um gajo mais Ah sim Ok Isso é Mano Tu quando fostes para lá Tu agora estás com esta conversa Bem se eu gosto de ti Mas tu a primeira coisa Que me disseste Falei Não é para ficar É para cárdio Falares com o gajo De uma avaliação física Cárdio Eu sei lá é disso Eu quero ficar chuchu Ah mas eu não Eu quero ser um chuchuzinho Mas é chuchu É isso bro Não podes especializar aqui Não podes especializar Não podes especializar Não podes especializar Vais ganhar preparação física Não acho que não há Uma causalidade De ir para o ginásio Quantas pessoas É que vão me pôr no ginásio Que não são traçadas Em nenhum aspecto Como em qualquer Atividade física Não é Se fostes para o ginásio E fazer as coisas que fazes Pá vais para lá Vais correr Vais pegar em pesos E faz as Cárdio Vais ganhar preparação física Se não há intensidade Nas coisas Tipo Mano Não vais Vais continuar igual Podes ficar mais magro Um bocadinho Mas não Então vai São as coisas que variam O mais provável É que depois adaptes O teu regime de treino Ou modalidade Ou o que quer que seja Para ir ao encontro Dos teus objetivos Mas estamos aqui A alongar-nos muito Sobre estas questões estéticas E de género Castro Mas aquilo O modo que tu deste Para aquilo Que vais falar aqui Foi expectativa Experiência Tipo Experiências novas Estás a gostar Da experiência nova Quando estás lá Estás Estás a rejeitar A experiência nova É difícil de dizer Já estavas a falar Como um gajo Super imbuído Mas afinal Ainda há aqui Uma hesitação Não há 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 uma coisa Imagina Foi quando eu disse A Eloís Eu gosto Eu na boa Estou aqui na boa Estás a ver Mas vir para aqui É um sofrimento Boa grande Para mim Mas depois Eu sei Depois de estás lá Eu ficava lá Três horas Olha Regra que eu aplico Naqueles dias em que tu podes Tens tempo Era suposto que tu ires Mas não te apetece nada Todos passámos por isso Em qualquer coisa na vida Tu passaste isso Em treinos de futebol Vai na mesma Vai na mesma São os melhores dias Por norma São mesmo os melhores dias Tanto no momento Como no final Estás super orgulhoso De teres quebrado aquela barreira Isto para qualquer pessoa Que não esteja a ver Ou ouvir É É Das melhores estratégias Que há Ok Vou apontar essa Tipo Quando não te apetece ir Esse dia vai mesmo Porque eu tenho aquela coisa Que é Isto é com tudo Na vida que eu faço Que é Eu não quero desleixar-me uma vez Ou tipo É para você que vai acontecer É bruxar Desleixar-me Mas eu se desleixo-me uma vez Quando desleixas-me É tipo catch-up Eu sei o que é que estás a dizer Quando desleixas uma vez Tens que ter a conversa contigo De que desleixem-me uma vez Está tudo bem Pois há pessoas que podem ser Tipo Mais militaristas Quase Não volta a acontecer Quem sou eu Para vos dizer Que a vossa voz interna Funciona bem ou mal Não sou ninguém Não é Portanto Podem ter essa conversa E ser boa para vocês Ouçam o David Goggins Sabem quem é o David Goggins Aquele gajo Que corre para aí 40 km Às 6 da manhã A hora do almoço Tenho um David Goggins A borrar-vos na cabeça Se funciona para vocês Tudo bem A minha voz interna E a voz interna Que eu portanto Poderei aconselhar É aquela de Falhaste Está tudo bem Vais na próxima É Se tens um regime Tipo Nos momentos da minha vida Em que eu tenho mesmo Um regime de treino Tipo Treinava até Eu falei Tinha um programa Tens de fazer x treinos por semana Não vou estar à quarta Ainda tens quinta Para compensar Quinta e sexta Tipo Se calhar alteras o plano E está tudo bem É seguir Ah mano E agora vou ter que dizer isto Diz-me Não contei a ninguém Uh Revelação Ah mano E vocês têm que me explicar Castro vai para o silicone Tens de vídeo Tens de explicar Tens de explicar Tens de explicar Eu cortava um pouco E estava a fazer essa merda E chegou lá Um instrutor Bom Chegou uma instrutora E disse-me Olha Estás com as mãos muito afastadas Estás com as mãos muito juntas Afasta E não puxes para baixo Vai até só Até tipo aqui Estás a ver? É certo E aguenta E para cima vai devagarinho Não puxa até baixo Porque estava a ver o pessoal Tudo a puxar até baixo E ela disse Não é até baixo É até aqui Mano E eu não sei bro Porquê Não sei porquê mano E eu virei-me para a gaja E disse Epá É que eu parti o pulso A semana passada Este gajo Estas mentirinhas Tu és tão peteiro Eu senti-me mal Tu és tão peteiro E eu senti-me mal Porque Na minha Para começar Porque eu estava Num ambiente Estava lá adiante Tu partiste o pulso A semana passada A semana passada Ou seja Partiu o pulso Toda a semana passada Estou na fisioterapia É que não É que imagina Eu não sei porque é que disse isto Eu senti-me mal arrependido O teu problema E eu vou olhar para o Bessa Enquanto te visco Eu nem consigo Eu sei bro Eu sei O teu problema Eu sei É o seguinte É muitos Tu queres ser tão chocante Que isso não é uma mentira inofensiva Há mentiras inofensivas Não foi isso Imagina Tu até sabias que não devias fazer aquilo Não sabia Não sei o que é que se passou Mas imagina Tu sabias que não devias fazer aquilo Mentirar a mulher Não sei porquê É isso Só que tu tinhas essa ceninha de mentir E tu sabias E fazias aquilo que estava a apetecer E ela ia lá corrigir-te E tu dizes Ups Não sabia É uma mentira Mas é inofensiva Não sabia Passei a saber Mas isto não é uma mentira Porque eu não sabia de facto Eu sei Não Mas Castro Imagina este cenário paralelo Em que tu fazerias essa mentira Só que tu dizes Partiu o pulso É logo uma cena Que tem implicações Na tua saúde Eventualmente O seguro Do ginásio Tu te queres ser tão chocante Tipo nem pensas nas consequências Mas elas existem Nas mentirinhas de merda Que te contas Escutei o que é que eu acho Que pode ter sido Eu ando a pensar nessa merda Porque eu senti-me mal É a tua forma de lidar com o desconforto É isso Eu estou desconfortável lá dentro ainda Porque todo aquele ambiente É desconfortável para mim Certo E depois Como ela veio falar comigo Mano estás a ver Eu senti-te ao teu olho Em cima de mim Ah E então tipo Foi tipo Acabou a ser um tipo De género Eu estou a fazer mal Tenho uma desculpa Partiu o pulso Isto foi Mano Foi-me no milésimo segundo Que eu disse isto Eu não parei Não olhei Pensei no que é que vou dizer Não Tipo Partiu o pulso Estás a ver Percebes o que eu estou a dizer Eu sei E depois senti-me bem mal Tipo A bacana está aqui Está a ser paga Para me ensinar Eu sou grande pato Eu tenho é que estar a ouvir As pessoas que me vêm Ensinar as coisas Porque é que eu Tipo Disse isto Para a bacana Tipo Achar que eu de facto Nem devia estar a fazer aquela merda Porque acabei de partir o pulso Tipo Vou fazer fisioterapia Vai para a piscina E estás aqui a fazer esforço E pá Não sei mano Eu olha Senti-me bem mal Juro-te Senti-me bem mal Não sei porque é que menti Não Tenho que ir Tenho que ver isto Por se calhar É uma audiência que eu tenho Porque se calhar Sou mentiroso compulsivo E tenho que ver isto Ah pá Não Eu acho Eu acho que tu usas A inverdade Como Resumo-se Ah pá Porque é um divertimento Mas eu não acho Mas eu não fiquei divertido Está bem Mas é que o momento é Como tu usas Tu gosta Não é primeira vez E comentem Quem nos vê no Youtube Não é Que é onde tem caixa de comentário A Spotify também devia ter caixa de comentário Vamos fazer uma petição Mas ia ser lodo Algumas coisas Como já é em todo lado Comentem Se o Castro Não contou já Eu agora não me lembro de nenhum exemplo Petas aqui das quais muito se orgulhou Já contaste Não Normalmente Essa aqui não Porque percebes que aquilo é um espaço de responsabilidade E que provavelmente vais ter que voltar a ver aquela pessoa E vai E poderás ser apanhado Normalmente diz isso A transiuntes Tu vais a uma loja Ou quando tinhas uma loja As pessoas passavam lá na loja E tu contavas uma peta qualquer Eu acho que quando vir a pessoa Vou lá dizer Olha eu menti Vai Eu menti Vai Gostava de ver isso Eu menti Estás a ver Eu menti Não sei porque é que menti Menti Peço desculpa Pá Eu não sou Eu não sei o que é que se passou Eu não sou mentiroso Ele é que se passou Ele é mentiroso Eu menti no próprio Desculpa Eu só gostava que tu Francisco Tu és uma pessoa muito mais cerebral do que eu Se me explicasse o porquê De eu ter mentido Ou tentasse arranjar uma É o que eu estou a dizer que eu acho que é É um divertimento É um espaço de conforto Naquele momento não foi divertimento Foi mesmo ele estava emvergonhado Eu acho que era isso Estava tipo Cheio Estás a ver Essas coisas Tipo Esses mecanismos Não são fechados As mentirinhas dele São para ele tirar algum proveito Nem que seja tipo Ele vai estar a achar uma piada interna Aquela merda enorme Mas eu estou a dizer Esta situação aposto que não foi isso Mas é isso É isso É o que eu estou a dizer Ele já tem esse padrão de pensamento mecanizado O que tu pensas Num determinado contexto da tua vida Está ligado com os restantes Tens padrões de pensamento Essa mentirinha Tipo Pensamento e portanto Comportamento e de ação Essa mentirinha É uma coisa que já está super interiorizada no Castro Ele não pensa nisso Eu para ter uma interação dessas Para não dizer Precisamente O que me ia na cabeça de verdade Naquele momento Tinha que estar preparado E por isso Como é que eu aldrabo Tipo Como é que eu sou convincente A dizer uma mentirinha de merda Se calhar se for uma mentira mais elaborada Confesso Poderia fazê-lo Não sou nenhum anjo da verdade Mas se for Se for uma mentirinha dessas Eu tenho que pensar Isso me é minimamente natural Eu estaria a fazer aquilo Ah Ai não é assim Porquê que é E porquê Trabalha mais aqui Trabalha mais assado Era o que eu faria Já fiz inúmeras vezes Em situações semelhantes Que era o que eu gostava de ter feito Dessa forma Eu gostava de ter feito isso Porquê Porque Eu estou a pagar Para te ensinar Para me ensinarem mano É tipo tirar a carta Não Eu não ia entrar no carro Tu também não estás a pagar O que ainda é o pior Porque tu não estás bem a pagar Para te ensinarem Sim mas Estás a pagar para várias coisas Entre elas Vou ver-te melhor E há lá pessoal Sim Eu não estou a pagar Diretamente àquela pessoa Mas aquela pessoa está ali Como instrutora Claro E vai corrigindo as pessoas Óbvio Está a fazer a profissão dela Exato É o teu E se a pessoa que sabe Que as pessoas estão ali Não sou eu Claro que sim Ou seja Aquela pessoa está a me ajudar Está a gastar Está a perder o tempo dela Está Está a fazer o trabalho dela E o trabalho dela é ajudar-te Tu pagas para frequentar aquele espaço E também ter acesso àquele serviço Uma monitorização Não é um acompanhamento É uma monitorização de sala Certo Mas já está Acabaste certo Por isso mesmo Isso incomoda-te Procura Procura manipular-te a ti próprio Eu acho que Tudo o que falámos hoje Da saúde mental Tudo o que falámos hoje Se pensaste tem assim Um fio que contou muito grande Embora tenhamos falado De questões físicas Que é a saúde mental Uma pessoa faz uma operação Para se sentir melhor com ela própria Para ter mais autoestima Que é benéfico para a saúde mental Entre uma série de outras questões Que se podem discutir Isto do que tu estás a falar agora É ter um padrão de comportamento Que se tu Te sentes incomodado com ele Eu não estou a dizer Para te sentires para não Porque na verdade Isso acaba por ser inofensivo Se algum dia Quiseres Entre aspas Aprender a lição Tens que arranjar Alguma forma De te orientar Para não Ter esse comportamento Ou esse pensamento Percebes o que eu quero dizer? Tipo Estou desmotivado com O crossfit No meu caso pessoal Estou desmotivado com o crossfit Vou começar uma modalidade nova Porquê que eu escolho esta modalidade? Tipo Eu procuro aquela Aquele novo comportamento Que me vá trazer algumas coisas Que me vão trazer bem-estar Entendes? O mesmo para o qual Tu decides mudar de emprego Mudar de contexto Mudar de padrões De visualização e pensamento Acho que foi assim Muito Percebo Freudiano Mas É algo De qual eu tenho Muita confiança Que tu tens que arranjar Estratégias de manipular Basicamente Pois é Pois é Estou aqui numa encrenca Eu acho que terias A pedir desculpa Ao melhor Não é isso Porque Porque imagina Foi se calhar A primeira vez Que eu fiquei tipo Bro Isto estou-me a prejudicar Oh Castro Também estás a panicar Você pode se adentrar Calma Está-te a prejudicar Não estás Ouve-me Ouve-me Porquê isto foi? Não ouve-me Não é isso Ouve-me Pensamento catastrófico Mesmo bro É que imagina Viste Eu uma vez no ginásio Ouve-me A hora que tu vais ao ginásio Está sempre mais do que uma pessoa Na sala Eu posso só dizer porquê Porque Não foi premeditado Ponto número 1 E aconteceu naquela situação Pode acontecer noutra situação qualquer Não que agora já reconheceste que Tens que estar mais aberto Agora bem de disciplina Controla a língua bro A próxima vez que te abordarem Não podes mentir Não sei Se calhar Essa maneira de te manipulares A não ter esse tipo de comportamento E a sanar essa parte Da relação que tens com o ginásio E com as pessoas lá envolvidas A cada movimento Que vais fazer a primeira vez Pedes a um instrutor ou a instrutora Para te ensinar a fazê-lo Sim, mas o que é que é? E já ultrapassaste Essa pequena parte Mas hoje nada Que se foda já Estou a pensar nisto Para o resto Para a tua vida Está bem Mas imagina A forma como tu Procuras ativamente Abordar uma pessoa Pode alterar As abordagens diferentes Que tens E a partir de alguma coisa Tens que começar Em algum sítio E também Imagina Em vez de vies para aqui Gastar dinheiro De patroni E os 11 Agora este mês Vão ser 7 euros do Youtube Pagas uma consulta De psicologia Como tens de vir para aqui Para o consultório Mas eu gosto de ir para aqui Eu gosto muito de ter aqui Caralho meu Conheço os dilemas Não temos convidado Podemos falar sobre essas coisas Podemos falar sobre o que muito bem quiseres Mas pronto Foi isso Foi a minha Da ser a minha experiência De fazer uma coisa nova Também gostava agora De começar a ler Olha Isso é um ótimo hábito Estás a ver? Gostava Eu pedia Para me aconselharem um livro De um escritor Não vou declarar o escritor Mas Quando eu sou a ler o livro Eu falo do escritor Porque pronto Era um que é outro hábito Que eu quero Trazer para a minha vida Mas não vais revelar agora Qual é que é Não Não Estou a dizer que pedi Quero começar a ler Falei Para aconselhar-me o livro Vou comprar o livro E depois logo se vê se Eu quero que tu consigas Eu devo lembrar-te Como teu amigo Há mais de uma década Que já várias vezes Me pediste recomendações E que eu dei Mas pode ser uma questão De recomendação Do timing de vida Ou seja Espero que desta vez Adquiras esse hábito Já tentou Tu tentaste para ir há dois anos? Sim tentei Mas não consegui Ok Mas agora se calhar Estás mais disciplinado Não sentes isso? Estás na fase mais disciplinada Que eu te vi na vida Calma calma Ele foi Ele não Não foi uma semana Seguida ao ginásio Não estou a falar do ginásio Estou a falar do trabalho Por exemplo Ah ok Estou a falar de tudo Estou uma pessoa muito mais Estou diferente Estás mais A responsabilidade Estás em tudo mais disciplinado Mais consciente Estou a ficar mais velho também É maturidade Bem-vindos Estamos todos Eu acho que estou com a tua maturidade Quando tinhas 23 Fico Sinto-me Chico 23 anos Ok Não sei bem Tu te sentes Em relação Às pessoas que estão à tua volta As pessoas mais velhas Se tu te sentes Com 28 anos Imagina Eu sinto-me com 28 anos Porque eu sei que essa é a minha idade Pois Eu percebo o que é que estás a dizer Tens algum termo de comparação Não Eu sou Mas isto desde criança Descrito como uma alma velha E eu tenho essa consciência Dá para que ele aos 6 anos Tinha crise de identidade Seras dessas Identidade E uma coisa Uma coisa que aprendi Tentei aprender ativamente Nos últimos meses e anos É engraçado Eu obviamente estou aqui A funilar a conversa Para a parte da saúde mental Mas é É mesmo por aí Uma das coisas Que fiz Foi a de precisamente Não me sentir nem velho Nem novo Saber Nem sequer é com a idade que tenho É saber Colocar-me no meu contexto Apreciá-lo E planejar o futuro Se assim for Entendes? Porque essa é a ideia De as mais velhas Mais novos Sim, eu sempre me senti mais velho Mas muitas vezes Sinto-me atrasado na vida É uma coisa que é muito comum E olha Esta pessoa Tipo Pensa assim Se calhar um grande marco Em termos de padrão Até de muito masculinidade É os campeões olímpicos Eu tenho 28 anos E eu sonhei Várias vezes na minha vida Ser atleta de alta competição Olho Ok, 28 É pico Para quem Já está lá no tempo Para mim é basicamente Impossível chegar aí Então pensa É pá, já estou atrasado Ou Terminado sucesso profissional Qualquer coisa No percurso académico As pessoas colocam-se Para essas questões E Pelo menos para mim Mas acho que para a generalidade Das pessoas O exercício é colocar-se O seu tempo e espaço E respeitar O percurso individual Que é o maior clichê Mas é daqueles clichês Mais uma vez Que fazem tudo sentido Eu percebo Perfeitamente o que estás a dizer Tu não achas que Sempre que aparece Um chaval prodígio Estás a ver Em qualquer merda Tipo 15 anos Tipo agora o Barcelona Teve um chaval de 15 anos A estrear Se o gajo mais novo Isso na minha opinião Pá, obviamente São casos pontuais Mas isto tens depois A parte mediática Estás a ver Eu na minha opinião Esse tipo de pessoas Faz com que Cada vez mais A idade A idade do pico Estás a ver É cada vez mais nova Tu hoje em dia Tens gajos com 21 anos 22 Já estão há 4 anos Ou 5 anos A fazer isto E tu tens 22 aninhos Estás a ver E há 10, 20 anos E há 10, 20 anos Atrás Num gajo com 22 anos Era via leite ainda É isso E mais um problema Por isso é que Eu teorizo Hoje estou mesmo Com as teorias próprias Que Que esta parte específica Da nossa saúde mental Seja prejudicada Pelos mídias digitais Particularmente Pelas redes sociais Obviamente É que tu tens Um excesso de informação Do que é a vida alheia E tens histórias Enfabuladas Algumas não Mas que te dão Uma perceção De que Estás atrasada Em muitos pontos Tipo Não és o ideal Aquela pessoa Tipo A quantidade De conteúdo Que existe Sobre pessoas Que são milionárias Hoje apareceu-me Um tweet De um miúdo Que com 15 anos Estava na escola E foi chamado Ao gabinete Do principal Porque é Gera americano Do diretor Porque Porque estava Na casa De banho Da escola A fazer chamadas A angariar fundos Para a sua startup E o miúdo Com 15 anos Conseguiu Pai 20 milhões De dólares Angariados Com 15 anos Eu estava a fazer o quê? E depois Todo esse conteúdo De pessoal Que já fez muito dinheiro Que já criou empresas Etc É muito Sufocante Em alguns casos Para algumas pessoas Podem ficar motivadas Obviamente Isso também é importante Há que está a cena Da voz interna Isso pode motivar Ver isso Por outro lado Pode ser Sufocante Pode ser indiferente Pode ser Um aspecto de crítica Seja pela questão Ideológica Ou o que é que seja Isto A resposta De alma velha À tua pergunta Eu aprendi A sentir-me com 28 anos Ou estou a aprender Eu não acho que seja Tipo uma cena definitiva Até porque depois Tu vês As chamadas crises De meia-dade E por aí em diante Não é? Pessoas que de repente Sentem que O tempo lhes escapa É Que o tempo O tempo é fodido Eu já decido Começas a sentir isso Claro que sim Eu Mano Foda-se Eu Falas-me há 20 anos Atrás Parece que já fui Noutra vida E foi Aqui ao lado E eu vejo pessoas Eu olho e fico Foda-se Quero Não Estás a ver Era só Saiu aos 21 Também vives num mundo Que te dá Essas possibilidades Todas E que te faz E que te coloca Muito peso Pelo grande leque De possibilidades Que te dá Mas que te dá A oportunidade De não teres Um só percurso E o curso Que tu Estavas a pensar Fazer 3 anos de licenciatura E etc Pode ser substituído Para outra coisa Para outra coisa Que demora muito Menos de tempo E que pode até Ter muito mais interesse Profissional Quando o vejo Pessoal Na minha idade E 27, 28, 29 anos A falarem de pessoal De 40 anos Como já são velhos Estás a ver Eu fico a pensar Mano Não Isto é isto Eu espero Que não sejam Um gajo de 40 anos É tão novo como eu Simplesmente tem mais De 10 anos de experiência De vida Mas a nível Até tecnológico Já estamos muito perto Um do outro Estás a ver Mais ou menos Mano Imagina Não é só a tecnologia Em si É a maneira Como a tecnologia É utilizada Um gajo de 40 anos Quase assim É uma porcentagem Muito inferior Das pessoas de 40 anos Que percebe O humor da Gen Z Que é o humor Predominante Ah sim Que é uma cena Que para nós Ainda faz um bocadinho Sentido Estratificando Desta forma Millennials Mas que Pá Não faz Que não tem Cabimento nenhum Se não estás A uma pessoa De 12 anos Mais velha Do que nós Porque é isto Que forma de utilizar A internet é Se não são pessoas Que se quer que sejam Do tempo do 9 gag Por exemplo Quando tinhas Uma meme culture Tipo em que os memes Eram muito diferentes E o meme é quase Todo diferente Um do outro E as expressões Não são as mesmas Sim mas por exemplo Eu vejo A mesma coisa Que um gajo de 18 anos Olhar para mim E já se achar-me velho É Estás a ver E é verdade Da mesma maneira Pois é Por isso é que é verdade É que eu não quero olhar Para um gajo de 40 anos E deixar o gajo velho Que há 3 semanas Dissemos os putos Com a Catarina Augusto E estávamos a falar Às aulas a miúdos E ela tem 18 anos E nós Já são putos Mano É normal Tu sintas Essa discrepância É normal Também te sentes velho Caramba Tu sabes O quão estupido Eres com 18 anos E sabes também O quão potencial E assim Nos 18 anos existe Tu tens dificuldade Em perceber agora Porque também existe Uma narrativa muito grande Cada vez mais Não é De te encontrares E se és bem sucedido Ou seja No que quer que for E depois Tu não te sentes realizado A qualquer momento Da tua vida É É muito difícil Lidar com isso A algumas pessoas E eu estou A falar disto Sim Em termos muito globais Mas estou Perfeitamente a partilhar A minha experiência Sabes A primeira vez Que eu tive Esse impacto Tipo Choque duro Com a minha idade E com a idade Pessoal mais Pessoal de Foi quando eu fui A leria A faculdade A dar a palestra Certo Eu estava bem nervoso Estava tipo Aí pessoal Pessoal de faculdade Entrei lá Adiante Era pessoal Primeiro e segundo ano E eu Mano são miúdos Estava com Ansioso Primeiro e segundo ano De faculdade É Primeiro e segundo ano De faculdade Estava tipo Ansioso E abri a porta Só para ir em 2019 Foi Tinha 26 anos Ok E olhei E vi E eram miúdos de 18 19 anos E eram miudinhos E eu mal abri a porta Fiquei tipo Muito Ei amares Não Tu nem dizes só miúdos Dizes miudinhos Por isso tipo Não era tipo Eram tenrinhos De postos de 19 anos E não tem tenrinhos Não Eram tenros Porque já estavam quase Passaram os miúdos Estavam a sair Não eram tenrinhos Dos teen years Já não eram tenros Possivelmente bem mais maduros Do que nós Outras menos Olha por exemplo Há uma geração São gerações que já falam muito Destas questões Já debatem Estas questões Entre si De forma Muito mais Aberta E pá E normalmente com mais conhecimento De causa Mesmo aquelas pessoas Que só dizem Patacoadas Por norma Como já têm a preocupação De demonstrar Que saibam Há sempre quem vá Do outro lado Procurar saber efetivamente Mas sobre o que é? Sobre o que é que seja Estou a falar Obviamente Desculpa Então eu fui demasiado Abstrato Vais a uma rede social E tens lá muitos Especialistas Sim De tudo Mesmo aquelas pessoas Imagina Uma pessoa que seja Versada Que se apresente Como sexóloga Versada em sexologia Sei vocês podem fazer isto Isto e aquilo E com o outro Pode ser que aquela Não seja a comunicadora Mais eficaz daquilo Pode ser que esteja a dizer Coisas erradas Pode ser que seja insensível Pode ser porque Nessas coisas É importante O tom não esteja afinado O tom da mensagem Da comunicação Mas o facto Das pessoas quererem mostrar Que sabem isso Significa que é uma área De relevância social Significa que Ao mesmo tempo Existirá quem seja captado Para por exemplo Seguir a Tânia Graça Certo? Eu não percebo muito de sexo Mas tenho a ideia Que é uma ótima sexóloga Percebe-se o que eu quero dizer Isto aplica-se Olha Há o exercício físico Falámos aqui Tipo há muitos Há muitas Das coisas que mais há É PT banhada da cobra No Instagram Os gajos todos traçados Estão ali Vendo a programinhas De cocó É Sim Sim, claro Claro Tens Mas Mas Eu não percebi Foi porque é que tu disseste Eu estou a perceber O que é que estás a dizer Mas eu não percebi O que é que tu disseste Sobre a nova geração Sim Porque Desculpa Tens razão Foi um salto Demasiado Foi mesmo Foi mesmo Não percebi Porque estava a falar De discutirem A saúde mental De forma mais aberta Entendes? E mesmo que digam Muita merda Percebes? Tipo Acham Hoje vi um tweet Que era assim Acham que o meu Slay é overrated Que é Slay Em roupa Slay é tipo Estás a matar Sim, normalmente O aspecto físico Mas pode ser Slay Tipo Ice Slay De uma discussão Acham Acham que o meu Slay é overrated Respondam rápido Porque estou com ansiedade Estás a ver? Uma pessoa a comunicar assim A trazer Todas estas questões De autoestima De ansiedade Tudo Uma amálgama Que não faz sentido nenhum Ela obviamente Não se está a caracterizar Como psicóloga É nisso Uma pessoa que escreveu Um tweet Que viralizou De alguma maneira Porque me apareceu E tu respondeste Ao menos Estás Slay Queen Não, não, não Aliás Eu tenho que afinar O meu algoritmo Do Twitter Porque eu comecei A mergulhar Twitter português Estás a ver E aí Ia começar A alicerce de figuras Eu tenho Que afinar Aquilo melhor Com os meus likes Para me dar Aquilo que eu gosto No Twitter Que não é Mas eu preciso Estás a dizer Se calhar Porque as pessoas Estão tão Will Smith Tinha uma cena Engraçada Que é Que o filho dele O Jaden Foi apanhado A fazer uma merda Estúpida Uma das merdas Estúpidas Que ele fazia Quando era mais novo E perguntaram-lhe Numa entrevista Se Porque é que o filho dele Estava sempre apanhado Em polémicas E merdas assim E ele disse Tipo O meu filho Não é mais estúpido Que eu Simplesmente eu Na altura De ele não tinha Telemóvel Exatamente Percebes E tipo Eu acho Que eu percebo Imagina Tu não achas Que a saúde mental Ou seja Esta abertura Mais em relação A tópicos Relacionados Com a saúde mental Pode também estar Mais aberto Porque as pessoas Pode ser mais discutido Porque as pessoas Sofrem mais na pele Expõem-se Também E porque também Sofrem mais na pele É as duas coisas Mas imagina A discussão que eu acabei de dar Pronto Continuamos a usar o termo Genesi E a relação com a saúde mental Eu não disse que isto é positivo Não é negativo Tipo O facto de existir Estes Podem ser as duas coisas É o que eu vejo É a minha leitura Da realidade Tem efeitos muito perniciosos Tem efeitos muito positivos O facto de se falar Abertamente E atenção Sobre esse caso em específico Sobre adolescentes A crescerem Num ecossistema De rede social E rede social Muito focada no estético Nomeadamente o Instagram Já estava estudado De que nomeadamente Para jovens raparigas Mulheres Tem efeitos muito danosos A auto-perceção A auto-estima Os filtros Tudo Os filtros de todo este discurso Não é? Pronto Porque até efetivamente A adolescência Porque é isso Agora já A Genesi já deixa de ser adolescente Porque o tempo passa por todos Não é? Mas afeta a toda a gente O contexto de pandemia É uma cena super específica E tu vês Tudo aquilo Que é uma grande Comoção social Revoluções Como falávamos Há duas semanas Guerras Imagina as pessoas Que viveram durante A segunda guerra mundial Num país afetado Ou não Porque mesmo Portugal Afetado diretamente Em termos bélgicos Portugal não teve guerra No seu território Mas também foi afetado Todas as pessoas Têm tipo um conteúdo Específico E o nosso De facto É este E é bom Portanto eu olho para A discussão que existe Em torno da saúde mental A promoção que existe O respeito que existe Embora também Existe muita toxicidade Pela potencialidade Desta comunicação Acho positivo Eu hoje estou saindo Num grande relambore Eu peço desculpa Eu acho que a nossa geração Está ali Estás a ver Aquela geração Antes da era da indústria Da cena do Antes da revolução industrial Sim Estás a ver Eu acho que a nossa geração Está Obviamente Em merdas diferentes Mas acho que está muito No mesmo sítio Que essa geração Que estava Nessa altura estava Porque nós Apanhámos A revolução digital Apanhámos ali Nós somos novos O suficiente Para perceber das merdas Mas somos velhos O suficiente Para entender das merdas Certo Não somos Não somos Isto é Parece que Não parece-me disso Nada neste momento Não, não, não Acho que é um sentimento Acho que é um sentimento Qualquer pessoa vai perceber Tipo Eu estou na idade de Transição Eu tenho um primo meu Que sabe fazer isso Tipo O João vai lá fazer Nas casas do meu pai Estás a ver Não, o João sabe O João percebe Ah, eu tenho o meu filho Que faz isso Que é tecnologias de tudo Estás a ver Tecnologias de digital Porque estou Nasci nessa altura Mas Já Sou velho Sou velho Sou velho do digital Mas por isso é que eu te disse Nós sabemos mexer com a tecnologia A forma de estar na tecnologia Não é a mesma E depois também Também com diferentes Aplicações Aplicações Ou seja Quaisquer que sejam as ferramentas É distinto Vou dar aqui um exemplo A níveis diferentes Mas quase toda a gente Nascida em 1994 Dos nossos contextos Certamente Sabe usar o Google Para procurar informação básica Com os desenvolvimentos Que estamos a ver A forma como o Google funciona Ainda que possam usar o Google A mesma Vai ser fundamentalmente diferente E se calhar Daqui a 5 anos Uma pessoa que tenha nascido 10 anos mais tarde do que nós 12 anos mais tarde do que nós Vai saber pesquisar na internet De forma muito melhor do que nós Nós crescemos no Google Que é um sistema Que tem as suas características E já utilizam Um modelo de linguagem Tipo o 7GPT Como tu fizeste a semana passada Como eu fiz a semana passada Quando estavas a procurar Estavas a passar aquele vídeo Tu nem foste ao Google Escreve-se no 7GPT E aquilo deu-te os steps Todos direitinhos E disse E provavelmente Não queres resaltar-me Ah está Ok Se aceitares a falar Eu quero pensar Que era outra circunstância Não, não Essa não foi contínua É verdade É isso Exatamente Eu fiz alguma E eu abri o Google Tipo o 7GPT Tirei uma ideia Isto Deixa-me contextualizar Para quem nos está a ouvir Houve problemas técnicos A semana passada Por causa de um cartão de memória E eu procurei no Google Abri o Abri um tutorial Vi aquilo mais ou menos Aquilo que me parece Mais fidedigno Obviamente está ali contextualizado E perguntei ao 7GPT Expliquei especificamente O que é que tinha acontecido E o que é que podia fazer Porque o 7GPT me disse Era coincidente Mas de uma forma Bem mais estruturada Com aquilo que estava E pronto Lá tive que procurar Uma solução E de outras soluções Também que eu vi Mas não era para ali Aquilo lista Uma série de possibilidades Mas não é especificamente Para o que é possível Certo Mas eu faço sentido Estás a dizer Tipo Porque eu disse ao 7GPT Precisamente o que tinha acontecido E no Google Se sabes precisamente o que aconteceu É muito provável Que te apareça tipo A não ser que te apareça Num fórum Isso é uma habilidade Que nós tratávamos Tipo Num fórum Alguém que teve a mesma experiência Que às vezes Com o mesmo equipamento A não ser que te apareça Aquela referência super específica Não vai detectar Algo que te seja muito útil Vai-te vender Cartões de memória Vai-te Vai-te Dar uma página Qualquer De um tutorial De um tutorial Que não tem nada a ver Com o que tu queres ver Mas tem palavras-chave semelhantes Por isso é que é interessante Isto nós estamos a viver Por exemplo Eu acho Que O meu tempo na net Está datado Está datado Já passou Já passou Imagina Eu já não tenho tiktok Eu não tenho paciência Para ir ao tiktok Certo Eu não tenho paciência Para discutir A net Que é uma coisa Que traz muita Mas nem toda a gente Está na net Dessa forma Certo Mas que é uma coisa Que te ajuda muito Também Eu já não tenho paciência Para manter coisas Ou seja Eu acho que Aparecendo uma nova Grande aplicação Vai ser tipo O meu fim Ah já não vou instalar Não é isso Mas vai ser tipo O meu fim Eu não vou ter tipo Paciência para Expender tempo A entender Ou a tentar Tipo ser Eu acho que depende Ter uma voz ativa Imagina Ativa Vamos por muitas aspas Eu acho que depende Porque esse escalonamento Ainda não atingiu Está uma realidade Socialmente recente Não é? Tipo as redes sociais Na massificação que tem Portanto Tu não vais perder Presença digital Certo? Ou seja Tu vais continuar A estar na internet A consultar Provavelmente através De redes sociais A saber Das pessoas que conheces Dos eventos que queres ver Das ideias que Que queres consumir Sim mas estar na net Não estar na net É diferente O meu estar na internet É diferente Do teu estar na internet É diferente Toda a gente O que o Jesus chama Estás a ver só Mas nós temos Certo Mas nós temos Tudo bem Mas nós temos Muitas características Semelhantes Na utilização Que fazemos na internet Tu já viste migrações Do género Tipo High five Facebook Instagram Instagram E consideras Parar-se no TikTok Mas tu já fizeste Migrações anteriormente E viste que houve Percursos Tipo Quem era A mãe ou o pai Que tinha high five Não Se fosse um Era mesmo Uma cena Facebook Ficou Partilhaste Com aquela geração Dos nossos pais Que até de certa forma Consideras Que ficou para trás E passou para Instagram Formas completamente diferentes De comunicar Entretanto Tu também utilizas O Twitter Que é escrito E o Twitter Se calhar Manteve-se Por essas todas O Twitter Sim Porque o Twitter Não se tornou Tanto uma questão Geracional É uma questão Que o Twitter É O Twitter É Mas é engraçado Mas acho É curioso Eu passo muito mais tempo No Twitter Que no Instagram Eu só abro o Instagram Para postar merdas Eu já nem vejo nada No Instagram Eu também vejo Eu nem sei Quem são as pessoas Que estão a bater Eu deste a palavra Mas quando tu não abater É no Instagram Eu quase vou falar No Instagram Podia ser Não O Instagram É só mais uma Map de mensagens Para mim É por exemplo Tipo Eu uso o chat Do Instagram Que é tipo O WhatsApp É o chat Mais recorrente Abro o chat Do Instagram De vez em quando E mesmo o WhatsApp Não é constante E depois Há ali Mais qualquer coisa Na verdade Aquilo para que eu Gostaria de utilizar O Instagram Era o TikTok Para ver cenas Que me interessassem Sei lá Por exemplo Eu sigo várias páginas De produção musical Tens os reels É isso que eu estou a dizer É nos reels Mas eu nunca abro os reels Eu percebo Eu tento que aquilo seja Mas nunca abro Mas sinto mesmo isso Sinto mesmo Que estou a ficar Estou a chegar ao fim de linha Fim de linha No que toca Aos mídia Então eu tenho Posso dar a mãozão Porque quero dar-te a mão Para encerrarmos De forma dramática Tens caldo agora Ele tem caldo Vai cá Vai cá Ai que bom Deixa-me então Dar-te a mão E Peço que deixem Já o like Peço que comentem já O quão internacedor Será este momento Peço que pontuem Com 5 estrelas No Spotify E Contribuam Para este sonho Que eu vou apresentar Ao castro E que tenho a certeza Que ele aceitará Vamos viver para uma cabana No cimo do monte Ah foda-se Tenete Então não há Tenete Oh pá Já as drogas Reais sociais é uma coisa Tenete é outra Eu estou sempre a ver merdas Até saber o que fazer Com uma balança digital Antes de tu parares O podcast É mais Há mais um minuto Só para dizer o que é que se passou Antes de vir para aqui Vi uma merda no Twitter Veja lá Window Sim O Ricardo Adoro Pereira No governo No Steaks Lá com quem trabalha Exatamente Que agora já não é assim Um número Interessante Ah então é no governo sombra Não Que agora já não Sim no governo sombra Então acertei Exato Ok no governo sombra Estou a se chamar governo sombra Sim no governo sombra Estava a falar Sim no governo sombra Exato Falou sobre o Window Eu soube esta merda Sobre o que se passou Com o Tiago Deu lá tipo um beatzinho 3 ou 4 minutos O Window Estava no Twitch Acho eu Que ele era no Twitch E devem ter passado o vídeo E ele reagiu Àquilo que o Ricardo Estava a falar E sai-te com esta assim Pá Este gajo É uma pessoa cheia de potencial Mas fica-se nisto Ricardo Arux Pereira Um underkid bro Um underkid Window Concordo contigo Ele sabe Já há muito tempo Já falei aqui várias vezes Sobre isso É por escolha Não é tipo Não é a questão do underkid Isto não é potencial Com a realidade De jogar a bola É todo o potencial De pensamento Podias escolher Explorar Que o Ricardo Arux Pereira Não faz Não acho que foi essa a crítica Do Até disse que ele era um passer Disse-se-se De mãos dadas com o PS Um carneirinho do governo Enfim Isso já não O Ricardo Arux Pereira Tem a opinião própria Bem mais fundamentada Que a tua Afinal És um merda Oh não diga Eia Eia mano É para ser polémico Que acha polémico Quero